Personal, comprei o termogênico Oxelite Pro, é um bicho muito forte, antes usava o Black Viper, mas o Oxelite supera o efeito do Dragon, mas eu ainda, da Dragon né, que é a empresa que faz o Black Viper, mas eu ainda me sinto sem força, o que fazer para mudar? Então vamos lá, José Dênis, o que que acontece? O Black Viper, o Oxelite são importados, são suplementos importados, que tem uma altíssima qualidade, uma composição muito boa, no Oxelite tem o DMA agora, que ajuda muito no seu desempenho, concentração, é bem interessante, são coisas que tem suplementos importados, que não tem no nacional, que não pode, é um visa não deixa, tá? Então são suplementos que vão melhorar muito o seu desempenho, diminuir fadiga muscular, você vai treinar demais, tá? Mas assim, em questão de força, vai muito do que você, se você dormiu bem durante a noite, isso faz muita diferença, vai do que você comeu durante o seu dia, sua alimentação, como foi essa alimentação, tá? E uma dica de suplemento que eu te dou é a própria creatina e a própria beta-alanina, que são suplementos que vão te auxiliar a aumentar a sua força, aumentar seu desempenho físico, mas principalmente aumentar a sua força, e assim, conforme o tempo, então, você está utilizando, você começou a utilizar a creatina hoje, daqui uns 20, 30 dias, você vai começar a ver muita diferença no aumento da força, então vale bastante a pena. Então acrescenta uma creatina, uma beta-alanina, você pode até tomar junto ali, e toma todos os dias, tá? Tem que tomar de domingo a domingo, pra você ter resultado. Se você ficar cortando, principalmente a creatina, ficar cortando ela, toma 3 dias, não toma 1, não toma no final de semana, não tem efeito, tem que tomar todo dia. Vai melhorar muito o seu desempenho físico, a sua força, tá? Mas lembrando, sono e alimentação também faz muita diferença.